Já conhece a Play Shop Games? O site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera. Como é que vocês estão nessa sexta-feira maravilhosa? Eu espero que todo mundo seja 100%. E é o seguinte, galera. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Resident Evil 3 Remake, tá? E sobre outros rumores, né, e coisas também oficiais que vazaram do game, tá? Primeiramente, a gente deve lembrar que Resident Evil 3, ele acabou, né, sendo divulgado a sua música oficial, né, o soundtrack do game, principalmente essa música, assim, ela vai ser focada na parte que o Nemesis persegue a Jill, tá? Eu não vou colocar pra vocês por questão de direitos autorais, mas uma música foi vazada, certo? Então eu vou tentar colocar um pouquinho no final do vídeo aqui, pra vocês escutarem, beleza? E uma coisa também bastante importante é que o game, ele, assim, a gente tava cogitando que ele vazasse informações na Game Awards, né? Tava todo mundo esperando, né, velho? Afinal de contas, a Capcom vai lá, vaza o game na PSN, vaza imagens, né, do jogo na PSN. Então, era muito esperado que a gente fosse ver informações a respeito do jogo, né, na Game Awards. Mas pelo que o diretor da Game Awards disse, galera, Resident Evil 3 não estará presente no evento, tá? Nunca nem teve, né, alguma combinação, algum contrato pra que Resident Evil 3 fosse apresentado de alguma forma na Game Awards, beleza? Ou seja, ele não estará presente na Game Awards, beleza? Galera, uma coisa importante também que eu devo falar pra vocês é que, pelo que parece, uma data de lançamento do Resident Evil 3 Remake vazou numa loja online, mano, beleza? Aqui, eles falavam vazou, né, mas é só batissar o nervo da gente, né? Sabe que tá todo mundo naquele hype grandioso. E, pelo que parece, essa loja online, como vocês podem ver aqui na imagem, ela tá escrito Resident Evil 3 Remake pro PlayStation 4, tá? Release date aqui, 31 de março de 2020, 46 euros. Esse RRP aí, logo abaixo aí, que você tem um desconto de 59 euros e daí você paga lá 13 euros no jogo. Eu não sei, certamente, se é algum cupom de desconto ou alguma coisa relacionada a isso, mas, pelo que parece, o game vai ser lançado no dia 31 de março de 2020, ou, no caso aqui, vai estar disponível pra venda no dia 31 de março de 2020, certo? Não sei se essa data é oficial, tá, galera? Só que, assim, muitas lojas, quando postam datas de lançamento de jogos disponíveis em uma respectiva data, galera, na maioria das vezes acontece do game realmente ser lançado naquela data, tá? Não sei, tá? Mas vamos esperar, né? Ansiosamente, beleza? Uma outra informação bastante relevante, tá, galera? E uma das que eu mais fiquei, assim, né, chocado, é que a gente sabe que quando a gente controlava a Jill, a gente ia pra Save Home, né? A gente ia, Save Home, né? Que é a sala de save game, né? Que a gente, o Nemesis, ele não tinha acesso naquela sala, né? Você entrava naquela sala, você sentia até uma tranquilidade. Falava, nossa, agora eu tô tranquilo pra mexer nos meus itens, trocar minhas paradinhas aqui, né? Organizar as paradas pra mim poder bater de frente com o Nemesis de novo. Mas, jovens, a Capcom, ela disse oficialmente, tá, que o Nemesis, ele vai ter acesso a Save Home, tá? Que é a sala de save game. Ele vai ter acesso, mano, então eu acho que a parada vai ficar um pouco, assim, mais frenética, né, mano? E eles também disseram que o Nemesis nesse Resident Evil 3 tá implacável, galera. No Resident Evil 3, é, do Playstation 1, eu já achava ele um pouquinho chato, apesar da gente ter, né, aquelas artimanhas de desviar dele em corredores, aquelas paradas todas, tá ligado? Mas, mano, eu acho que o negócio vai tá insano dessa vez, beleza, galera? Essas são as informações que eu sei atualizadas, né, de Resident Evil Remake. E é isso, mano, uma coisa que eu fiquei muito chocado aqui, mano, o Nemesis vai entrar na Save Home, véi, né? Tá fodido, meu irmão, fodido, meu irmão. Não tem mais aquele tempinho de fôlego pra gente, né, recuperar a nossa adrenalina e organizar os nossos itens do baú como tinha, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer informação sobre Resident Evil 3, atualizações, eu vou compartilhar aqui com vocês, beleza? Um grande abraço, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, meu amigo, não perde mais tempo, daí você fica ligadão em todas as novidades se você ativar o sininho também. Tamo junto, um grande abraço, um fim de semana abençoado e produtivo pra todos nós, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri